Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Emílio. Eu sou biólogo, mestre em ecologia e dizem que eu sou youtuber. Não sei se é legal dizer que eu sou youtuber, mas... Eu tenho um canal no YouTube de ciência e educação. E eu tenho me dedicado nos últimos tempos, na faculdade em que eu trabalho, a discutir principalmente mudanças nos rumos da educação e uso de tecnologia na educação, que é o tema que a gente vai trazer aqui para discutir nesses 40 minutos com vocês. Eu vou fazer uma primeira parte criticando tecnologia na educação, falando que nada funciona, que o mundo não é tão perfeito quanto a gente imagina, que computadores não são a salvação de nada. E daí depois a Camila vai falar um pouquinho contra o que eu vou falar, mas só para a gente fazer um contraponto aqui. Deixa eu me apresentar. Ah, é, se apresenta primeiro, desculpa. Gente, eu sou a versão feminina dele. Então, em 1999, há muito tempo atrás, na faculdade de biologia, eu encontrei o homem da minha vida. Eu? Ele era um pouquinho mais magrinho, tinha um pouquinho mais de cabelo, mas desde então a gente se juntou, nunca mais se largou e a gente fez tudo juntos. Então, assim, a gente fez biologia, fez a pós-graduação, fez... O que mais que a gente fez? Abriu uma escola, falimos uma escola. Abriu uma escola, tomamos no... Né? O que mais? A gente começou a dar aula na graduação, já tem um tempinho. Aí a gente achou que começar a dar aula numa faculdade particular, o máximo que a gente ia chegar era só professor. Você vai lá, dá sua aula, bate seu cartão e vai embora. Mas no lugar que a gente trabalha, acontece uma coisa muito legal, que é a gente pode mexer nos projetos pedagógicos de verdade, participar com a coordenação e ir lá e... Vamos mudar as coisas? Vamos dar uma remodelada? E aí... Acho que eu estou nervosa. E é isso que a gente vai contar para vocês. Então, a gente agora está lá num projeto bem legal. Eu e o Emílio, juntos como sempre. E no Blá Blá Logia, para quem já conhece, obrigada. Quem não conhece, curte lá. Né? Olha só. Se inscreve, deixa a sua olhinha. Não esquece de apertar o sininho. Comenta. Agora eu juro que eu vou deixar você falar. Posso falar agora? Então, tá bom. Então, começando a nossa ideia de tecnologia, a gente... Não sei se alguém aqui trabalha com educação, já trabalhou com educação. Eu sei que todo mundo aqui já foi estudante. E a gente parte do princípio de que a escola está uma porcaria hoje, sem considerar que os problemas que a gente tem de educação de hoje, eles são comuns há muito tempo. Então, os problemas de educação, eles não surgiram hoje, não são uma mágica do mundo moderno, não acontecem em função do aluno de hoje ter smartphone. Tudo isso, na verdade, é uma visão, um recorte que a gente faz histórico do que a gente chama de educação. E uma coisa que é importante a gente entender é que a gente vem procurando fórmulas mágicas para resolver o problema que a gente chama de educação há muito tempo. Então, tem um caso bem legal que, na década de 60, surgiu um estudo falando que casas que tinham bibliotecas com muitos livros tinham crianças que iam melhor na escola. E aí, o que os pais fizeram foi começar a comprar séries e séries de livros para colocar em casa para resolver o problema dos seus filhos. Então, se o problema é ter livro em casa, vamos comprar livros para ter livro em casa. O problema é que essa correlação que foi feita entre presença de livros em casa e o bom rendimento dos alunos, ela não estava muito correta. É que o que acontecia é que casas que tinham muitos livros em casa tinham pais que estudaram bastante e esses pais que estudaram bastante se dedicavam mais à educação dos filhos do que os outros. Então, a correlação nunca foi do livro. E o problema que nós, humanidade, temos, parece, é que a gente tende a não entender as coisas. A gente olha para uma história como essa e fala assim, ah, tá bom, faz sentido. Então, o que era importante era que o pai se importava com a escola. E aí, na década de 90, surge um negócio mágico que tem um monte de gente aqui atrás usando o chamado computador. Surgiu antes, mas ele fica acessível na década de 90. E aí, na década de 90, no começo do ano 2000, surge um trabalho falando que casas que têm computadores fazem com que os seus filhos vão melhor na escola. E aí, a gente cria uma ideia de que o problema, então, é o computador. E aí, todo mundo resolve fazer o quê? Vamos comprar computadores para os nossos filhos, vamos fazer programas computacionais nas escolas, vamos encher essa molecada de tecnologia, porque o que eles querem é computador. Eles querem ficar na frente da telinha. Mas eu posso fazer uma pergunta simples para vocês. Se a gente pegar todas as pessoas que estão aqui atrás agora, sentadas aqui atrás, mexendo em milhares de computadores, e fizer uma pesquisa de quantas dessas pessoas estão estudando, qual que vocês acham que vai ser a porcentagem de pessoas que estão estudando aqui na Campus Party? Deve ser 1%? Você está sendo muito, mas muito, mas muito otimista. Meio? Se for meio, eu acho demais. Alguém está baixando um livro. Não, eu vou estudar biologia. Aproveitar o meu final de semana na Campus Party para estudar aquele conteúdo de química que eu não aprendi. Deixa eu assistir uma videoaula. Então, o que aconteceu foi que as empresas e os governos começaram a fazer investimentos maciços em tecnologia, como se a tecnologia fosse resolver o problema da educação, e principalmente, como se a tecnologia fosse resolver o problema da sala de aula, que era chamado de professor. Então, a ideia, no começo, do uso de tecnologia na educação, era a substituição desse componente professor em sala de aula. A gente conseguiria colocar cada aluno sentadinho no seu computador, assistindo a sua videoaula e magicamente ganhando conteúdo e ganhando conhecimento a partir dessa interface com o computador. Gastou-se muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro mesmo. Teve uma época, um programa super famoso de um pesquisador indiano, que ele lançou um programa que era de um computador por aluno. Não sei se vocês se lembram disso. A meta dele era fazer computadores de 100 dólares e distribuir computadores principalmente pelas regiões mais pobres do planeta. Então, ele era bem ambicioso no projeto dele. Eram os computadores que tinham umas anteninhas, uns computadores verdes, que eles tinham Wi-Fi, que eram umas anteninhas assim. E esses computadores foram distribuídos por empresas aos milhares pelo mundo inteiro. Então, o projeto foi muito grande na Índia, ele foi muito grande em algumas regiões do Brasil e ele foi muito grande em regiões pobres nos Estados Unidos. Depois de 10 anos que esse projeto foi implementado, os caras foram ver qual que era o resultado que esse projeto tinha tido. E o resultado que o projeto apresentou foi zero. Os alunos que receberam computadores, eles tiveram exatamente o mesmo progresso em inglês e matemática ou na língua nativa e matemática do que alunos que não tinham computador. Então, percebeu-se o que parecia meio óbvio para quem entendia um pouquinho mais de educação, que não é o livro que faz a diferença, muito menos não é o computador que faz a diferença. Tá bom? Então, tá bom. Se não é o computador, se não é o hardware, a gente precisa, então, oferecer software para essa galera. Vamos pegar as melhores pessoas do mundo e vamos oferecer os melhores professores, os melhores corpos docentes do mundo e vamos montar cursos online gratuitos para as pessoas fazerem. Então, o cara vai estar lá na casa dele, ele vai estar lá no smartphone dele, ele vai sentar e ele vai ter aula com um professor de Harvard dentro de uma plataforma chamada Coursera. Todo mundo aqui conhece o Coursera? Então, os caras foram lá, investiram milhões, aparece o Bill Gates no lançamento do Coursera falando essa aqui é a solução para a educação, agora vocês vão ter aula com o Prêmio Nobel da Paz. E, realmente, os vídeos do Prêmio Nobel da Paz, eles estão disponíveis lá. Dados do Coursera, certo? Se vocês quiserem fazer Coursera hoje, eles têm muitos cursos que são gratuitos para fazer. É só vocês pegarem o celular de vocês, baixarem o app ou acessarem via browser e vocês vão ter acesso a esses cursos. Os dados do Coursera dizem que apenas 10% das pessoas que se inscrevem nos cursos terminam os cursos, certo? 90% das pessoas abandonam os cursos pela metade. E o que é mais assustador, isso são dados mundiais, tá? Quem termina esses cursos são majoritariamente homens, majoritariamente brancos e majoritariamente brancos de classe média alta, que já são formados e que estão procurando especialização dentro do Coursera. Então, aquela ideia de que eu conseguiria massificar o ensino de Harvard, ela vai por água abaixo no momento em que quem acessa aquele conteúdo e que quem aproveita aquele conteúdo continua sendo a bolha da bolha da bolha das pessoas que já são privilegiadas no mundo. Então, apesar de ser um programa que ele é público, que ele deveria ser livre para todo mundo, ele é um programa que ele não funciona como massificador da educação que ele se propunha a ser. A mesma coisa e o mesmo resultado de defeitos nessas ideias desses projetos, eles se espalham para todos os projetos que a gente tem quando a gente fala de educação e de massificação de educação através de tecnologia. Então, por exemplo, você pega um programa que é muito legal, eu sou muito fã desse programa, que é o Khan Academy. Todo mundo aqui conhece o Khan Academy? A história do Khan Academy é muito boa porque ela exemplifica isso que a gente vai dizer na apresentação de hoje. A Khan Academy foi bolada por um cara chamado Salman Khan. Esse cara morava em Nova York e trabalhava no mercado financeiro e ganhava uma fortuna no mercado financeiro. E a irmã dele morava na Califórnia. Uma vez a cada três meses ele pegava um avião, viajava para a Califórnia, chegava lá na casa da irmã dele e ele descobria o básico, que as crianças, os filhos dela, não sabiam matemática. Não sei se alguém aqui é professor de matemática ou já tentou ensinar matemática para alguém. Na verdade, ninguém sabe matemática. Nem o básico de matemática os sobrinhos dele sabiam. E aí o que aconteceu com o Salman Khan foi que ele ia lá, dava aula para os sobrinhos dele, e os sobrinhos deles adoravam. Só que ele tinha que voltar para casa. Ele não tinha o que fazer. Então ele pegava o avião, voltava para Nova York e a irmã dele ficava enchendo o saco dele. Pô, você podia morar aqui para ajudar os seus sobrinhos a estudarem matemática. Você não precisa mais ganhar dinheiro, você já ganhou bastante dinheiro, venha para cá. E aí o que o Salman Khan começou a fazer foi começar a gravar vídeos. Então ele gravava um vídeo explicando um conceito de matemática e mandava para o sobrinho dele. E aconteceram dois fenômenos. O primeiro fenômeno foi as crianças adorarem os vídeos. A segunda coisa que aconteceu foi que esses vídeos começaram a ser assistidos por um monte de crianças. Aí ele percebeu que ele poderia ensinar através da internet, através do YouTube. Certo? Aí a hora que ele começa a ensinar através do YouTube, a plataforma dele começa a crescer. Ele já era do mercado financeiro, conheceu um monte de gente que tinha grana, levantou grana e ele lança uma plataforma de estudo na internet chamada Khan Academy. Uma coisa que é importante que os dados do Salman Khan mostram é o seguinte, é que o ensino à distância, quando o aluno só tenta estudar sozinho, ele funciona igual ou pior ao ensino presencial. Então, se eu pegar alunos que fazem aula de ensino presencial, estão lá em sala de aula, 40 alunos com o professor explicando o conteúdo, ou se eu tiver uma criança que tenta estudar aquele conteúdo sozinho através de computadores, mesmo que seja dentro da escola, o rendimento deles dentro da escola, ele é ruim igual, que varia entre 20% e 30% da capacidade de aquisição do conhecimento. Imaginem o seguinte, que vocês estão aprendendo a andar de bicicleta. 20% e 30% do conhecimento quer dizer que você só consegue andar reto. Se você precisar virar à esquerda ou à direita, você cai. Então, o problema que a gente começou a ter é o ensino presencial não funciona e o ensino online funciona menos ainda. Por quê? Porque ao invés de estudar matemática, eu vou jogar League of Legends, que é muito mais divertido do que estudar matemática. Ao invés de estudar português, eu vou estudar, eu vou jogar Counter Strike, porque é muito mais divertido do que estudar português. Ou, ao invés de assistir o meu canal, que é o BlaBlaLogia, que é um canal de ciência e educação, eu vou assistir um vídeo do Condizila, escutar a próxima música do Kevinho e vou lá e vou acessar esse conteúdo. Certo? E aí eu posso falar do meu canal. Eu posso falar dos canais de educação. Sete horas da noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas os canais de educação, eles nunca vão ser o canal do Condizila. Porque a gente não faz entretenimento. A gente faz educação. E porque as pessoas estão muito mais interessadas em entretenimento do que em educação. E a gente tem que ter consciência das limitações que as tecnologias oferecem para a gente, não para deixar a tecnologia de lado, mas para usar a tecnologia da melhor maneira possível. Então, em nenhum momento, eu vou afirmar para vocês que a gente não deve usar computadores em sala de aula. Ou que a gente não deve deixar o aluno usar o smartphone dele para fazer alguma pesquisa em sala de aula ou qualquer coisa do gênero para a gente ir lá pegar a Barça. Não sei se alguém aqui é do tempo da Barça. Eu sou do tempo da Barça em que eu fazia pesquisa num livro. Não sei se vocês mais jovens sabem, mas tinha uma época que a gente não tinha o Google. Na verdade, quando era criança, a gente não tinha nem computador em casa, muito menos internet. Então, eu ia na vizinha, que tinha a Barça, certo? Bem Barça, como a gente fala lá em São Paulo. Então, eu pegava a Barça, abria a Barça lá em, sei lá, mitocôndria, e estava escrito lá o que era uma mitocôndria. Eu não pegava o meu celular e apertava a mitocôndria e aparecia um vídeo, cinco textos e uma foto da mitocôndria, certo? Então, a gente está num mundo melhor hoje. A gente está num mundo que tem acesso à tecnologia. E a gente tem que usar essa tecnologia. A única coisa que a gente não pode fazer é achar que a tecnologia é a bala prateada que vai matar o lobisomem, que é a educação que não funciona no nosso país. Por uma razão muito simples, certo? E é muito simples mesmo. Pessoas como vocês gostam de pessoas como vocês. A hora que eu coloco uma pessoa na frente de uma tela, apesar de eu estar individualizando o ensino que aquele cara está tendo, apesar de eu estar pegando ele e falando assim, olha, você pode estudar o que você quiser, eu estou tirando o componente mais fundamental que a gente tem em educação, que é a interação entre pessoas. Eu estou eliminando isso do processo de educação do aluno. E eu estou dizendo que para eu te ensinar alguma coisa, a única coisa que eu preciso é que você leia aquele conteúdo. E se vocês pensarem nos melhores professores que vocês tiveram na vida de vocês, vocês não necessariamente vão lembrar do conteúdo que esse professor trouxe para vocês. vão lembrar principalmente das emoções que esse professor trazia para vocês. Quando eu estou ensinando biologia, eu quero que o meu aluno sinta a mesma emoção que eu sinto ao estudar biologia. E isso eu só consigo olhando no olho daquela pessoa que eu estou explicando. Então, eu falo para as pessoas que assistem o meu canal que o meu canal, eu lancei um vídeo lá por que o milho sai inteiro no cocô. Certo? Então, eu peguei uma curiosidade por que o cocô sai decorado quando a gente faz cocô e come milho. Certo? Então, eu tinha essa dúvida, eu fui lá, estudei e fiz um vídeo sobre isso. Esse vídeo foi assistido por 21 mil pessoas. Caramba, gente para caramba. É, só que eu atinjo muito mais o meu aluno em sala de aula, olhando no olho dele e explicando exatamente a mesma coisa para ele do que eu atinjo 21 mil pessoas no YouTube. Que hora que você está vendo o meu vídeo no YouTube, tem 30 vídeos aqui do lado que estão chamando a sua atenção. O seu WhatsApp está pipocando ali na sua mão. Certo? Você está pensando em outra coisa que você vai fazer? Você não está prestando atenção em mim. Então, uma coisa que a gente acredita piamente é que não adianta nós como educadores ou a gente como sociedade acreditar que eu tenho que chegar para os meus alunos e falar assim, beleza, agora a gente vai voltar lá para a idade média ou para o século XVIII. Todo mundo vai ficar sentadinho em carteiras. Ninguém vai ter smartphone. A gente vai fingir que isso não existe. Vocês vão escrever nos seus caderninhos e vai dar tudo certo. Mas eu também não posso acreditar porque os estudos mostram que a tecnologia vai substituir a interação entre professores e sala de aula. Os estudos mostram que isso não funciona. A gente tem que parar de achar que a solução é mágica para um problema que não é simples de ser resolvido. Então, se alguém prometer para vocês uma solução simples para a educação, você desconfia do que esse cara está falando. Porque, desculpe eu ser grosseiro e falar um palavrão aqui no meio da Campus Party, que é um ambiente super organizado, esse cara está falando merda. Ele não sabe do que ele está falando. ele está achando que comprando 50 computadores ele vai resolver um problema em sala de aula. Isso não é verdade. Ou que ele comprando um curso online ele vai conseguir resolver os problemas de educação. Isso está longe de ser verdade. Ele precisa repensar a educação como um todo e não substituir uma coisa pela outra achando que isso é a solução para os problemas. E isso a gente consegue, de novo, vou repetir, a gente consegue provar com dados. Nós temos informações que mostram que isso não funciona. Então, a gente pensou em trazer essa apresentação aqui hoje porque lá na Campus em São Paulo e a gente acreditou aqui também existem muitas soluções mágicas para a educação. Existem as pessoas falando assim olha, eu fiz um curso aqui de robótica e esse curso de robótica está ensinando as crianças a pensarem melhor. Tá bom? Tá. Só que a hora que você vai analisar esse curso de robótica ele não é só um curso de robótica. Ele é uma interação de pessoas que sabem de robótica com o equipamento de robótica que chama a atenção do aluno e o professor está o tempo inteiro interagindo com aquele aluno para que ele produza usando tecnologia. Então, a tecnologia, nesse caso, ela não é o fim que a gente imagina quando a gente pensa em tecnologia para a educação. Ela é um meio para facilitar a educação, para chamar a atenção do aluno, para trazer novas tecnologias para a vida daquele aluno, para ensinar aquele aluno a usar o computador. Porque o nosso aluno hoje, a nossa geração mais jovem de hoje, também não sabe usar o computador. 60% dos americanos, por exemplo, acham que a internet é o Facebook, o que é algo extremamente assustador. Na nossa escola, eu pegava um aluno de 16 anos que não soltava o celular e ele não sabia fazer uma pesquisa no Google. Então, a gente acha que as crianças sabem usar o computador, mas elas não sabem. Então, o que a gente tem analisado no nosso grupo e o que a Camila vai tentar explicar para vocês é o seguinte, está bom, nós estamos num mundo em que tem tecnologia. E o que é mais assustador para nós, como educadores, nós estamos trabalhando com pessoas jovens que daqui a 15 anos vão trabalhar com profissões que não existem. Então, como eu preparo você para uma profissão que eu nem sei que existe ainda? Certo? O que eu vou fazer com você? Eu trabalho com alunos na minha sala de aula, ou, por exemplo, na faculdade, que metade ou quer ser jogador de futebol ou quer ser youtuber. Até 10 anos atrás, o YouTube não existia. Simplesmente assim. Então, como eu, como educador, uso tecnologia ou deveria usar tecnologia ou se eu deveria usar tecnologia para preparar esse aluno para as profissões que vão existir no futuro? E, principalmente, como que eu vou fazer para competir com o YouTube, com o Facebook ou com qualquer outro estímulo que esse aluno tenha? Quando a gente pensa desse jeito, trabalhar com educação é uma das coisas mais assustadoras e desafiadoras que a gente encontra de profissão. Certo? Mas os dados mostram uma coisa importante. A profissão motorista talvez desapareça nos próximos 20 anos. A profissão atendente desapareça nos próximos 20 anos. A profissão secretária vai desaparecer. O Google acabou de lançar um negócio que faz ligação automaticamente para marcar o que eu quiser. Mas uma coisa que a gente tem evidências cada vez mais fortes é que tem uma profissão que não vai desaparecer, que é a profissão professor. A profissão professor, pelo menos por enquanto, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não achou nenhuma tecnologia boa o suficiente ou que dê resultados o suficiente que substitua a interação entre professor e aluno. E aí, só para dar um último dado antes da Camila falar com vocês, os caras fizeram uma meta-análise, uma análise mundial para ver qual o fator que influenciava na educação. Então, os caras colocaram lá na lista computador, lousa digital. Não sei se chegou aqui essa onda, mas em São Paulo teve uma onda que era a onda da lousa digital. Então, os caras começaram a comprar lousa digital para colocar em todas as escolas. E aí, o que o professor fazia? Ele não tinha treinamento para usar a lousa digital. Entendam? Ele usava a lousa digital exatamente como ele usava a lousa de giz que ele tinha na sala dele antes. E aí, eu vou contar um segredo muito importante para vocês. A lousa de giz, para ser usada para você escrever, ela é infinitamente melhor do que a lousa digital. E mais barata. Então, eles colocaram lousa digital, eles colocaram presença, ter ou não internet em sala de aula, ter ou não smartphone. Eles colocaram tudo na lista da meta-análise. E a única coisa que deu um resultado significativo foi a relação aluno-professor. Então, quanto menor o número de alunos em relação ao número de professores, melhor o rendimento do aluno em relação ao que o professor está tentando ensinar. Então, toda a tecnologia, todo o dinheiro gasto, tudo teria sido melhor empregado se a gente tivesse reduzido as salas de aula e aumentado a interação com o professor. De novo, não estou falando que a gente tem que abandonar os computadores. Estou falando que talvez os computadores não sejam a solução para o problema. Ou talvez o problema não seja a informação chegar no aluno. Talvez o problema seja outro. Certo? Eu só vou dar um exemplo de prioridade. Teve uma época que as sacolinhas plásticas de supermercado foram proibidas. Lembram-se disso? Ou não foi proibido aqui? Lá em São Paulo foi proibido. Então, chegou uma lei no estado de São Paulo falando que sacolinhas plásticas são péssimas para o meio ambiente e a gente tem que trabalhar e parar de jogar sacolinha plástica no mar. Tá bom. Ninguém contesta isso. Beleza? Beleza. Uma vez uma velhinha estava saindo do supermercado com as suas sacolinhas plásticas e uma repórter espertona foi lá conversar com ela. E a repórter chegou para ela e falou assim Minha senhora, a senhora não tem consciência ambiental? Ela falou Claro que eu tenho, minha filha. Mas você está carregando as sacolinhas plásticas? Ela falou assim Eu estou, minha filha. E qual que é a sua justificativa? Ela falou assim Vem aqui comigo. Aí ela levou a repórter para um canto tirou um vidro de xampu de dentro da sacolinha plástica e falou para a repórter assim Tem mais plástico nesse vidro de xampu aqui do que em todas as sacolinhas plásticas que eu estou levando para a minha casa. A prioridade do lixo não deveria ser a gente pensar em sacolinha plástica mas pensar no lixo como um todo. O que a gente vê quando a gente fala de tecnologia de educação é exatamente a mesma coisa. Talvez a gente esteja dando prioridade para a coisa errada nesse momento. Não que a sacolinha não seja um problema. A sacolinha é. Mas enquanto eu não resolver o lixo que tem dentro da sacolinha a sacolinha é o menor dos meus problemas. Não o maior dos meus problemas. Não adianta nada eu resolver o que está fora e não resolver o que está dentro. Não adianta nada eu resolver o problema entre aspas trazendo tecnologia para dentro da sala de aula se eu não consigo resolver o problema que está acontecendo dentro da sala de aula hoje em dia. Não adianta nada eu exigir que o meu aluno se comporte de uma maneira diferente simplesmente porque eu dei um computador para ele se tem 50 alunos dentro de uma sala de aula. Se essa sala de aula não tem conforto para esse aluno trabalhar. Se esse aluno está com problemas na casa dele que ele trata trazendo para dentro da escola que não estão sendo considerados pelo professor porque o coitado do professor dá 40 aulas por semana e tem 600 alunos. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta mas um professor de ensino médio ele não tem 40 alunos. Um professor de ensino médio tem 600 alunos. Eu tenho 400. O meu aluno chega para mim de vez em quando e fala assim você está me perseguindo. Eu falo para o cara velho eu não sei nem seu nome. Quanto mais eu estou te perseguindo. Eu entro na sala de aula eu dou a minha aula e vou embora. Não tenho a menor ideia nem de quem você é. Eu como educador sou frustrado por isso. Eu não conheço os meus alunos. Como que eu quero ensinar para alguém que eu não conheço? Eu não sei nem o que esse cara quer da vida dele. Como é possível eu ter sucesso ensinando alguém alguma coisa e eu nem sei quem essa pessoa é. Quando eu vou aplicar prova numa sala com 120 alunos de medicina veterinária tem aluno que eu entrego a prova olha para o cara e fala velho eu nunca te vi na vida. Você já veio na minha aula e ele fala professor eu venho toda semana. Eu falo obrigado pela preferência. Próxima vez tira uma foto tira uma selfie para eu ter certeza que você estava aqui. Então se a gente achar que o problema é o computador nós como educadores temos um problema. E a gente ficar batendo nessa teca é importante mas não somos nós que tomamos a decisão de resolver o problema de educação comprando computadores. Certo? Então tá bom eu faço meu trabalho em sala de aula e aí a gente a Camila vai explicar agora o que nós estamos tentando fazer para minimizar esses problemas que a gente tem em sala de aula também usando tecnologia mas que a gente ainda entende que não é a solução ideal para esse problema que eu apresentei para vocês. Feito? E aí depois se alguém tiver alguma dúvida depois da fala dela a gente pode continuar conversando. Obrigado pela atenção por enquanto. Vai lá Camilinha Amor da Minha Vida Obrigado. Bom a gente viu que o problema então a solução não era trazer só tecnologia porque a gente quebrou a cabeça para caramba na faculdade onde a gente dá aula a gente tentou trazer material online tentou de tudo até um dia que a gente percebeu que os cursos que estavam dando certo eram aqueles que o coordenador trabalhava o ensino por significado ou seja era aquele que fazia de conta que o seu semestre todo era um grande projeto um grande projeto onde a gente já estava meio que brincando eu estou num laboratório de iniciação fazendo um trabalho de iniciação científica mas todo mundo junto ou eu já estou no meu primeiro emprego indo lá fazer estágio e aí a gente criava situações problemas para tentar para tentar trazer esse ensino com significado não era mais eu ir lá dar uma aula adoro adoro ir lá dar aula falo, falo, falo falo muito mais fácil para mim bem mais difícil é elaborar um projeto e aplicar esse projeto e aí sim conseguir trabalhar as individualidades do aluno porque quando a gente está lá na frente cada um acompanha o que quiser um dorme o outro mexe no celular e eu continuo no projeto não tem como cada um tem o seu projeto a linha base do projeto é a mesma mas cada um vai fazer aquilo dependendo da sua considerando as suas escolhas então a gente pega e vai trabalhar um ensino por projeto um ensino com significado aquilo vai ser agora o aluno vai colocar os conteúdos em prática e aí vai melhor do que conteúdo as competências e finalmente chegar nas habilidades que a gente tanto sonha que o aluno obtém ao final de um curso aí então vamos trabalhar com projeto beleza para trabalhar com projeto aí eu vou parar eu vou ficar quieta para trabalhar com projeto a gente vai ter que fazer uma outra coisa que assim quando a gente contou para os professores e para alguns coordenadores eles quase né a gente vai destruir as disciplinas não tem mais disciplina para a gente conseguir trabalhar com o significado as disciplinas elas tem que interagir não dá para eu ensinar matemática todinha calculo um todinho e depois biologia básica todinha e não ah eu falei que ia ficar quieta vou não a gente não vai poder fazer isso porque às vezes num projeto eu preciso de um pontinho só de cálculo um né e um pontinho de uma outra disciplina e um pontinho de outra disciplina então na verdade eu vou ter uma salada de disciplinas ali eu vou misturar todos os conteúdos mas assim pensando num primeiro semestre de graduação em engenharia agronômica tem um conteúdo base ali que é o comecinho da engenharia que ele tem que saber qual que é o projeto qual que é a situação problema que eu coloco para esse cara para ele fingir que está começando a trabalhar como engenheiro agronômico então é um projeto a gente desmonta as disciplinas e a gente trabalha agora por competências tá e a última coisa é usar tecnologia então a gente tem um acervo né online para o cara trabalhar mas quem determina o que que o cara vai acessar né como é que ele vai fazer as escolhas desse conteúdo é o elaborador do projeto são os professores é o núcleo docente estruturante que vai lá e determina o projeto vai ser esse a gente vai trabalhar essas competências e o que ele tem que entregar no final é isso tá já vou já vou é aí é que tipo de aula que a gente vai ter a gente pensou em três tipos de aula uma que é o aluno trabalhando lá no computador acessando esse conteúdo online só que esse conteúdo online ele também não pode vir numa forma de livrinho pura eu não posso jogar o livro lá no computador e falar é isso não a gente tem que criar também situações que façam com que ele pratique isso essas situações tem que ser como que a gente fala tem que fazer significado pro cara tá então vem um texto vem um questionamento vem um desafio pode vir um vídeo aí vem os exercícios beleza tem esse tipo de aula é o cara lá no computador jogando com o conteúdo brincando com o conteúdo aí o outro tipo de aula a gente chamou de preceptoria que é quando a gente vai falar vai ajudar o cara a montar o projeto então a gente sabe onde a gente o que o cara a gente sabe qual o resultado que a gente quer ter né um produto final desse trabalho desse projeto e a gente vai lá professor mesmo cara a cara abraçando beijando cada um falando vem que eu te dou a mão e a gente vai trabalhar né no projeto o outro tipo agora eu não lembro eu lembro da sigla porque a sigla é tão legal ficou pode ser o pode ser são o que a gente vai chamar de aula mesmo então para fazer o projeto o cara precisa de um conteúdo de um conhecimento de uma competência que não dá para eu ensinar só ali no computador na preceptoria como eu tenho que atender uma galera e cada individualidade né também não dá eu tenho que ensinar uma técnica uma técnica de laboratório aí a gente tem uma aulinha mas uma aulinha de novo criando uma situação legal para o cara conseguir aplicar isso no seu trabalho no seu projeto e quando a gente vai fazer iniciação científica não sei quem já fez iniciação científica quem já foi trabalhar né como que são os primeiros dias é a gente aprendendo assim né meu Deus onde eu estou aí vem seu orientador seu chefe e fala vou te pegar pela mão e vou te mostrar o que você tem que fazer esses somos nós professores ó e se você precisar pesquisar alguma coisa tá aqui ó é isso que você tem que saber para fazer a tarefa de hoje é o conteúdo online e o significado é o resultado do trabalho que ele tem que exercer a gente só jogou uma coisa que já existe não foi ideia nossa a gente pegou um monte de misturinhas e jogou no nosso projeto pedagógico agora no nosso novo modelo de ensino essa é a ideia que a gente está tentando implementar agora lá na faculdade de Aguariúna interiorzinho de São Paulo quem quiser dar um pulinho lá minha casa é em Paulínia fiquem à vontade tá tem quartinho extra é então não não pode 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 então essa era a ideia que a gente está tentando trabalhar a gente começou com nove cursos alguns de engenharia e um de gastronomia e um de arquitetura tem uns que ainda não se entenderam muito bem que a coordenação ainda está meio resistente os professores mas a gente viu que o grande para dar certo esse projeto a gente precisava envolver de verdade o professor não pode vir assim ó diretoria que é o projeto tal professores se virem aí apliquem de novo a gente tem que fazer com o professor a mesma coisa que a gente faz com o aluno tem que dar significado para ele então tem que pegar o professor e falar ó nós vamos montar o projeto vocês conhecem o curso vocês sabem o que precisa ter no final o que um egresso de cada curso precisa ter se não sabe vem aqui que eu te mostro ó tem as diretrizes né curriculares nacionais porque no fim querendo ou não a gente trabalha numa faculdade particular o que que eles querem lá mas pra gente ter isso lá o que que a gente precisa ter aprovação do MEC como que vem o reconhecimento do MEC prova do ENAD se a gente não vai bem no ENAD a gente começa a perder o reconhecimento e a gente perde cliente então a gente entendeu que assim ó tem que ensinar bem de verdade tem que fazer esse cara sair pronto pro mercado de trabalho e querendo ou não quando a gente faz o ensino por significado alguns conteúdos a gente percebe que não precisavam nem estar lá a gente vai só pra aquilo que é aplicado mesmo que o cara vai usar mas seguindo ainda as diretrizes do MEC as diretrizes do ENAD acho que era essa história linda e romântica que eu queria contar pra vocês a gente ainda está em fase de teste tem curso que está ok rodando bonitinho tem curso que ainda está dando trabalho e aí agora em 2019 estamos em 2018 em 2019 a gente vai colocar em todos os cursos da faculdade pro primeiro semestre então a gente vai levar isso pra faculdade toda e vamos lá a gente faz cara de sorte Camila posso complementar rapidinho essa ideia que a gente está implementando na faculdade ela tem algumas características que são muito importantes a primeira é que ela não veio da nossa cabeça estudo construtivista com significância de conteúdo pra aluno Paulo Freire falava disso há 50 anos atrás e se você pegar outros pesquisadores no mundo inteiro eles falam também e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a gente trata isso não a gente a nossa equipe mas as pessoas tratam isso como a maior novidade do mundo nós vamos colocar o estudo dentro da vida do aluno cacete cara como assim você não fazia isso antes não não fazia a gente ensinava Pitágoras pro pessoal e a pessoa não tem a menor ideia do que pra que serve Pitágoras ou como ele vai usar aquilo na vida dele ou vocês aprenderam o que é um ribossomo e você não tem a menor ideia nem do que é um ribossomo talvez hoje porque vocês não lembram pra eles estudarem isso várias vezes ou do porquê que é importante estudar um ribossomo então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a novidade que a gente tem agora é que nós temos tecnologia pra ajudar a gente a romper algumas barreiras a segunda coisa que é importante é que vários estudos com grandes números mostram que a hora que você desmancha as disciplinas e trabalha com aluno competências que ele entende pra que servem o rendimento do aluno sobe 60% na aquisição daquele conhecimento certo? então assim a gente está falando de algo que é cientificamente comprovado não é a gente que trouxe esse número tem estudos feitos por universidades no mundo inteiro com milhares de crianças e com milhares de adolescentes e com milhares de adultos mostrando que se você eliminar a barreira que é o que a gente está fazendo entre o professor e o aluno porque antes era uma barreira antes você tinha o professor pra lá na frente os alunos sentados em fileira o professor detentor do conhecimento e o aluno burro sentado lá na cadeira pra aprender exatamente aquilo que o professor queria ensinar se o aluno não aprendesse isso era um problema dele não do professor você pegava avaliava ele mal se ele fosse mal você chamava o pai dele pra falar que ele estava indo mal na melhor das hipóteses o pai se preocupava na pior o pai dava um pescotapa no moleque porque ele era burro e não estava estudando e aí ele pegava a raiva da escola e aí aquilo piorava era uma bola de neve que ia acontecendo repetidas vezes só que a gente tem dois problemas o primeiro problema que a gente tem quando a gente faz isso é que o nosso aluno na faculdade ele foi treinado a vida inteira a estudar disciplinas separadinhas então o nosso aluno chega na faculdade e fala assim cara agora você não tem mais disciplina ele fala assim mas eu vou tirar nota como? aí a gente fala assim meu amigo você não está aqui para tirar nota você está aqui para aprender ele fala não eu estou aqui para tirar nota porque senão meu pai vai brigar comigo você fica caralho você está na faculdade para tudo bem esse é o primeiro ponto que é um problema o segundo problema que a gente tem então nós já sabíamos que o aluno seria um problema a gente já partiu desse princípio mas a maior dificuldade que a gente encontrou não foi com esse tipo de aluno foi o pior tipo de aluno chamado professor aí a gente descobriu uma coisa que se aluno é difícil professor amigo vocês não tem noção do que é lidar com um professor e você pegar com um professor que dá aula do mesmo jeito há 20 anos e falar para ele cara dados mostram que você está errado que você não está ensinando ninguém e você tem que mudar para continuar trabalhando o cara te olha com aquela cara de meu quem é você para falar que o jeito que eu ensino física há 3 há 20 anos para os meus alunos está errado eu falo para ele não sou ninguém mas tem um dado aqui com seus alunos mostrando que seus alunos não aprendem porra nenhuma que a gente vai lá para o Enad como ela disse lá na frente e aí eu passo um exercício de física de ensino médio para o cara e o cara não sabe fazer quanto mais física há 3 isso é uma coisa legal porque quando a gente tem essa aula tradicional professor lá na frente a gente não consegue fazer com que todo mundo chegue num ponto só que nem eu tinha falado e essa trabalhar de forma mais individualizada ajuda a gente a trazer os alunos que chegam um pouquinho mais fraquinhos em algumas disciplinas para subirem um pouquinho sabe e a gente atingir um nivelamento lógico a ideia não é voltar a padronizar tudo mas é que todo mundo tenha o conteúdo mínimo para conseguir desenvolver o projeto e uma coisa engraçada de falar com esses caras é isso eu chego para um professor de matemática e falo para ele assim cara você dá que matéria ele falou cálculo 1 eu falo assim legal o que você ensina em cálculo 1 eu ensino derivado e integral eu falo legal pra caramba você tem consciência que seu aluno não sabe fazer conta de vezes aí ele fala cara isso não é um problema meu amigo como que você vai ensinar cálculo e integral derivado e integral para um aluno que não sabe conta de vezes aí ele olhou para mim e falou assim cara mas você quer que eu dê aula de vezes eu falo para ele sim dentro desse projeto que a gente vai bolar esse aluno tem que ter conta de vezes porque senão eu estou fingindo o que estou ensinando ele está fingindo o que está aprendendo e todo mundo está fingindo que o mundo é feliz cordeirosa e cheio de unicórnios apesar de não ser a mesma coisa acontece no ensino médio a mesma coisa acontece no ensino fundamental 2 e a mesma coisa acontece no ensino fundamental 1 então o que a gente está tentando quebrar e tecnologia pode ajudar a gente a fazer isso é essa ideia de checklist de coisas que eu tenho que ensinar para as crianças e passar a ser uma ideia de que o que eu estou ensinando eu ensino de verdade e a gente está levando isso para a faculdade então se o seu problema é fazer conta de vezes eu vou bolar um projeto para você aprender conta de vezes se o seu problema é não saber cálculo eu vou bolar um projeto para te ensinar a fazer cálculo mas em nenhum momento eu vou partir do princípio de que a gente fez esse checklist de conteúdos para eu como professor passar de ano eu dei tudo que eu tinha que dar certo? então acho que a gente tem um monte de tecnologias e nós temos um monte de ideias para tentar realmente causar uma mudança no sistema educacional o problema é que nós como educadores e vocês ou os outros educadores que tem aqui tem que ter consciência de que esse processo não é simples não é mágica não adianta a gente não vai resolver nada de maneira mágica beleza? Oi? tem um mocinho dormindo eu já vou parar de falar tá dormindo, hein, bem? tá com sono, hein? Campos para e é triste, né? tô ligado a gente tem cinco minutos para perguntas, é isso? alguém tem dúvidas? eu levo, eu levo pode deixar vou levar ali depois eu vou espalhando Oi, tudo bem? meu nome é Davi eu faço parte do IFB daqui de Salvador mesmo e na verdade eu nem pergunto eu queria ressaltar uma experiência que eu tenho eu e ele alguns daqui que a gente faz parte do GESAM vou fazer propaganda agora quem quiser conhecer o Busblight um projeto que inclui cego nos ônibus Campus Future é amanhã excelente e eu vou falar justamente desse projeto essa teoria do constitutivismo eu conheço e tal mas eu queria falar exatamente isso no laboratório eu estudo automação industrial e entre uma das disciplinas é eletrônica estudei um ano de eletrônica e aí a gente foi convidado a gente projetou um projeto que esse Busblight e precisava de eletrônica simples circuito de resistor e capacitor coisa simples e eu não sabia fazer nada tive que aprender a eletrônica toda de novo na prática então realmente o que acontece é que estamos perdendo tempo nas salas de aulas e como o IFBA ainda infelizmente é tradicional o que aconteceu é que a gente estudava pegava todas as 14 disciplinas que eu tenho de tarde laboratórios saia 11 horas da noite para casa filava a aula às vezes e a gente ainda é culpado por estar querendo aprender na prática está querendo criar uma empresa então realmente e eu quero falar uma coisa meio desagradável tipo assim os professores não entendem o que a gente faz a gente professor eu preciso parar eu estou fazendo esse projeto preciso desse tempo para fazer e vou viajar para São Paulo para apresentar não você vai perder minha prova eu tive vários problemas com isso então eu acho que é muito mais além acho fantástico a sua ideia de coisar de incluir isso na sua faculdade eu quero que espalhe isso mas infelizmente hoje está complicado você fazer um ensino na prática construir algo só para você tomar um cuidado e esse cuidado para alunos e para educadores é importante é da gente não transformar o ensino numa grande aula prática sem conteúdo por trás e eu não estou falando que é isso que você está fazendo estou falando que esse é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente pensa em projetos como esse porque eu não sei eu não conheço o seu projeto gostaria de conhecer de verdade mas eu vejo no meu curso de agronomia se eu deixar a molecada ficar plantando semente sujando a unha de terra o dia inteiro eles vão sair de lá falando muito bem da minha faculdade muito bem da minha aula melhor faculdade do Brasil e eles não vão entender porcaria nenhuma do que está acontecendo ali então fazer tudo na prática trazer o projeto para o colo desse cara situar isso no mundo dele é fundamental mas a gente não pode esquecer que existe uma teoria por trás daquilo porque senão eu não sei eu não sou eletrônico eu tenho a menor ideia do que você faz mas senão eu vou virar só um soldador eu posso te dar um exemplo da minha área uma vez eu orientei o TCC de um aluno e ele chegou para mim e falou assim Emílio eu tenho dado para fazer o meu TCC eu falei legal cara sobre o que é seu TCC ele falou eu não sei ainda mas eu já coletei 150 cobras eu falei caralho a única coisa que isso prova é que você é um excelente coletador de cobras porque você está fazendo aquilo sem razão de fazer então eu acho que a prática é fundamental a gente acabou de dizer isso levar isso para o colo do aluno é importante mas a gente não pode esquecer que o significado não tem que ser só para o aluno você vai ser cobrado daquela teoria para não ser só um soldador de circuito no futuro não sei se fez sentido que eu quis dizer mas tomem cuidado com isso os professores tradicionais eles também tem o que ensinar a gente também não pode falar assim ah beleza você não sabe nada porque você é um velho que está aqui na sala de aula e tudo que você sabe não é o que você disse é claro mas a gente tem que tomar esse cuidado para não gerar essa ideia de que a aula tem que ser uma grande festa e só um recado para quem é aluno aqui estudar cansa para cacete aprender é um exercício diário de dedicação se você não tem como você aprender a não ser estudando e cansando e sentando a bunda na cadeira e lendo e vendo o vídeo e escutando o áudio e fazendo um monte de coisas o que a gente isso é o oposto falar assim ah não dá para estudar de maneira fácil não dá para aprender de maneira fácil é um processo complicado vai falar alguma coisa não? está tudo bem? passou para ele ali primeiro que ele tinha pedido antes e depois ele e depois ele e depois ela e depois ah outra coisa que é importante a gente vai estar aqui se vocês quiserem conversar com a gente depois conversem conosco o quanto vocês quiserem diga olá boa tarde droga olá boa tarde meu nome é Yuri é muito legal ver enquanto educadores você falando vocês conversando vocês trazendo experiências novas para a gente de educação e aí você fala que professor e aluno e estudante é emoção é relação interação interação de humanos e minhas experiências com os melhores professores que eu tive de fato são de interação e um professor assim estou trazendo esse contexto para fazer uma provocação não de maneira pessoal mas enquanto estudantes enquanto professores um dos melhores professores que eu tive não foi talvez o melhor professor em sala de aula em termos de método mas de questionar o pensamento crítico então a gente tem exemplos como Rubem Alves a escola da ponte em Portugal que é um projeto maravilhoso e tantos outros e outros que citam e aí vem a provocação eu entendo que vocês trazem isso do ponto de vista de quem está na universidade trazendo uma provocação trazendo uma proposta nova de educação e na base será que é possível levar esse tipo de projeto para o ensino fundamental para o ensino médio e não só isso mas assim eu percebo que o incômodo não é o fato do cara coletar 150 cobras quase um mestre Pokémon mas o pensamento crítico o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo isso acho que essa é a provocação será que dá para levar isso para a escola base para a formação de base e fomentar na gente que vem de uma sociedade com uma série de questões que não nos estimula o pensamento crítico eu vou falar de novo porque eu estou com o microfone na mão e eu falo pra caramba então eu vou falar a gente tem dois problemas quando a gente fala de ensino base porque quando eu estou falando de ensino superior eu estou falando de uma quantidade muito menor de alunos do que quando eu estou falando de ensino base principalmente em um país como o Brasil que são milhões de alunos espalhados pelas mais diferentes regiões com os mais diferentes problemas então essa mudança é uma mudança extremamente complicada de ser feita nacionalmente mas eu posso te dar a nossa experiência trabalhando isso como ensino fundamental e ensino médio então em 2013 a gente tinha um apartamento que a gente tinha acabado de comprar e aí os dois malucos venderam um apartamento para abrir a nossa escola que se encaixava exatamente no que a gente acreditava em educação para alunos de ensino fundamental e médio e foi a escolha a mais incrível que a gente já fez na vida a gente abriu uma escola que era uma escola de complementação então o aluno ia para a escola tradicional de manhã ia para a nossa escola à tarde os nossos alunos ligavam domingo para saber se eles podiam ir para a escola ficar com a gente só para você ter uma ideia do alcance que a gente teve com esse aluno e três anos depois a gente perdeu 200 mil reais e faliu a escola por uma razão muito, 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 muito simples que é a hora que você cria um cidadão crítico você cria a pior melhor pessoa do mundo eu tenho uma filha de 16 anos que a gente criou ela para ser assim e é insuportável ser pai dela é a pior coisa do mundo ser pai dela eu falo para ela filha vai tomar banho sabe o que ela me responde por quê eu falo porque vai mano ela não mas justifica eu falo porque eu estou mandando ela fala não mas você não manda em mim eu tenho que e ela fazia isso quando ela tinha 10 anos e aí o problema é que eu tive 100% a gente não eu o projeto não era meu o projeto era nosso e de outros colegas que participaram com a gente a gente teve 100% de sucesso com alunos e 0% de sucesso com pais zero zero uma vez a gente teve uma discussão sobre sexualidade dentro da escola que foi a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida de professor que a gente fez um experimento com os alunos em que um aluno tinha uma paixão por uma menina trans ele colocou no grupo de masturbação dos menininhos lá a foto dos peitos dela e todos eles meu, eu pegaria aquela coisa de moleque de 14 anos que não pega ninguém mas que quer pegar todo mundo então eu pegaria eu faria isso eu pegaria e a gente deixou uma semana esse experimento rolando aí eu chamei todos os meninos da escola para um canto e a gente abriu que era uma menina trans e a gente teve duas horas de discussão sobre sexualidade que mudou a vida dos moleques de verdade no dia seguinte oi? sobre gênero sobre sexualidade sobre atração com crianças de 12 a 15 anos e foi incrível e no dia seguinte veio um pai tirar o menino da escola porque o pai questionou porque o menino chegou na mesa de jantar e o pai estava fazendo algum comentário homofóbico e o menino chegou para o pai dele e falou meu, você não pode falar isso porque você está errado e aí por que eu estou errado? aí o moleque apresenta argumentos e aí o pai chega e fala assim quem te deu esses argumentos? o Emílio ah, então amanhã eu vou tirar ele dessa escola desgraçada que está estragando o meu filho certo? só rapidinho juro mentira a nossa experiência lógico é com um público bem restrito não só na faculdade mas na escola que a gente teve que era ensino fundamental e médio mas a gente conseguia fazer os projetos interdisciplinares mas a gente tinha o que? 20 alunos no melhor depois cada vez menos aí os projetos rolavam desse jeitinho mesmo e dava certo e a gente tinha resultado mas o pai também não gostava então o menino que estava finalmente aprendendo matemática construindo uma mesinha de madeira com tabuinha de caixa de fruta a hora que ele estava lixando o pai achava que era um absurdo né? aí assim ah, tá bom não era só o lixar era o lixar era também calcular a mesinha depois contar para a gente era escrever tinham vários vários aspectos né? teve uma menininha que a gente ajudou que ela tinha ido para os Estados Unidos falava português quando voltou aprendeu a falar inglês foi alfabetizada lá voltou para ser alfabetizada em português aí a gente fez a transição dela também montando um projeto onde ela tinha que escrever um livro e a gente trabalhou geografia biologia história para ela não perceber que ela estava tendo aula de português porque ia ser muito assim meu Deus eu não sei português não era uma grande brincadeira que ela aprendeu tudo depois ela estava com dificuldade na pronúncia não era um grande problema mas os amiguinhos ficavam tirando sarro na escola que ela tinha sotaque americano e aí a gente fez um musical para ela falar com o sotaque nosso lá de São Paulo e foi bacana sabe ela foi na verdade um trabalho não para tirar o sotaque mas de empoderamento que ela podia pegar e cantar as musiquinhas dela que a gente fez as versões nacionais das músicas do Justin Bieber tudo que ela gostava para daí ela ficar assim olha só o jeito que eu falo é bonito é triste mas ela perdeu o sotaque americano que estava fofinho nela só para complementar nesse mundo que você está falando para isso ter sucesso eu tinha um professor para cada cinco alunos e eu fiz a conta a gente teve um professor para cada sete um professor para cada dez um professor para cada quinze e um professor para cada cinco é o que funciona melhor eu estudo no Instituto Federal de Camarçaria Tecnologia da Informação o que eu vejo lá não só a dificuldade de transmitir e receber conteúdo mas também na avaliação eu acho que é um dos métodos mais fáceis que existe na área de informática e como é que você dá no método que você passou a avaliação de cada aluno em cada disciplina como você reprova e conserva um aluno então você quer saber o fantástico mundo cordeirosa ou o que está acontecendo dentro do nosso projeto agora na faculdade tradicional a gente tem prova exatamente como você faz só que a partir do momento que eu estou trabalhando com projetos e que eu estou trabalhando com grupos aquele menino do D&D ali é primeiro primeiro aquele menino do D&D ali desculpa só vou terminar de responder essa e aí depois a gente conversa com vocês ali fora com quem quiser conversar com a gente isso é o menor problema o que a gente está pensando para o projeto maior que é o projeto que a gente vai diminuir as disciplinas é fazer avaliação continuada de várias maneiras possíveis então como eu disse na resposta anterior eu preciso avaliar conteúdo para você se formar como um profissional de biologia como um profissional de computação você tem que ter um conteúdo mínimo para isso mas eu não posso só considerar isso na avaliação então a nossa ideia para o projeto de desconstrução é que a gente está fazendo uma avaliação continuada do aluno então eu conheço cada um dos meus alunos pelo nome eu sei qual foi a progressão desse aluno e isso tem que ser considerado no meu processo de avaliação só que o problema que eu tenho nisso é que eu consigo fazer isso com 30 alunos eu não consigo fazer isso com 600 então a gente está num cabo de guerra na faculdade que é assim o diretor quer ganhar dinheiro o dono quer ganhar dinheiro o aluno quer ganhar o diploma eu estou no meio só para atrapalhar o negócio só que eu quero ensinar esse cara de alguma maneira então ao mesmo tempo que o diretor o dono da faculdade ele quer que a gente faça o melhor curso possível ele quer que eu faça o melhor curso possível com 600 alunos então a gente tem que mudar essa forma de avaliação para uma avaliação em que eu considere a sua progressão no dia a dia sua dedicação do projeto e também avalie conteúdo então a gente está diversificando as formas de avaliação hoje a gente está avaliando o aluno de 8 maneiras ao longo do semestre para conseguir compor essa nota e essa prova que você falou ela só vale 30% da nota o resto são todas outras formas de avaliação certo? gente, desculpa não responder mais perguntas de vocês espero que vocês tenham gostado de uma galera falando de educação aqui trazendo um tema um pouquinho diferente a gente não falou de carro, de drone que são coisas incríveis nem de eletrônica que é mais incrível ainda porque para mim é um botão que eu aperto ele funciona mas qualquer coisa a gente conversa ali fora a gente bate o papo que vocês quiserem e voltem a 7 porque daí a 7 sou eu sozinho falando sobre fake news e como a gente pode usar método científico para resolver os problemas de fake news no mundo de hoje começar minha apresentação com uma foto do Bolsonaro então apareçam aí para vocês entenderem o que eu vou falar beleza? obrigado 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 obrigado